A última vez que a Nilvânia pediu o marido dela para fazer alguma coisa em casa foi para trocar a geladeira de lugar. Sabe o que ele fez? Ele ligou para um rapaz para esse serviço para a gente e pediu para ele vir no outro dia, arrastar para a geladeira e colocar onde eu queria. Não acredito nisso, ele mesmo não fez? Não, ele não faz. Você aí também tem um marido folgado? Ou para aliviar para ele, que tem poucas habilidades para fazer serviços em casa? É para isso que existe o marido de aluguel. Olha o Reinaldo vindo ali. Hoje ele vai ensinar para a gente algumas coisas que nós, mulheres, podemos fazer sozinhas. Porque a gente não precisa de homem para quase nada, viu? Com certeza. Bora lá então. Por exemplo, se o fogão está com a chama fraca, ele ensina a desentupir. Você encontra em qualquer ferragista, com esse material você pode estar pressionando o furo central. Do... Da chama. Da chama. Faz esse trabalho, ó. Você vê que já desentupiu. Você pode também fazer isso aqui, ó. Você pega uma agulha dessas de costura normal, um pedaço de fita qualquer, ou seja, fita isolante ou fita crepe. Colocou na agulha, pressionou, você tem um... Você posiciona no mesmo jeito, pressiona o furo central, que vai tirar toda a sujeira. E aí você tendo uma seringa, que você encontra em qualquer farmácia também, você pega, coloca no furo e puxa, que ele vai retirar toda a sujeira. Não precisa de homem nenhum para fazer isso por nós, né? Não, esse não. Não precisa de força. Não precisa de fazer força. A dobradiça da porta estragou. Você só vai precisar de uma chave desse modelo aqui. De tanto movimento de abrir e fechar, o cabo que frouxa os parafusos aqui, né? E ela vai dar esse... Começa a pegar aqui. Uma dona de casa pode regular facilmente com uma chave dessa, vem nesse primeiro parafuso e gira ele conforme, no sentido contrário, anti-horário, que aí vai... A porta vai recuar. Olha. Pra você ver. Coisa mais simples que qualquer pessoa consegue fazer. Ó. Pronto. Tá solucionado. Gente, isso aqui, ó. Coisa simples. E às vezes fica um ano, dois, desse jeito assim, ó, como é fácil. Um cabo que pode estragar até mais, né? O chuveiro tá saindo pouca água. O marido que não quer ter trabalho, sugere logo comprar outro. Mas isso é fácil de resolver. Desligue o chuveiro primeiro e pegue uma escova de lavar roupas. Sempre vem uma sujeirinha, alguma coisa, o cloro, essas coisas, aí causa esse entupimento aqui. Nos furinhos do chuveiro. Aí fica a água, fica desviando, joga pra outro lado, reduz o volume de água. Então, você lavando aqui com a escova, você passa, enxágua. Olha aí, pra você ver. Dá uma batidinha bem suave. Tá pronto. Ficou bom? Ficou ótimo. Você sabia dessa? Não, não sabia. Essa é a novidade. Trocar lâmpada não tem segredo. Isso mulheres também podem fazer. Nem isso ele faz? Não. Depois de quatro, cinco dias até que ele faz, mas eu acho um absurdo, eu deixo pra ele. O Reinaldo só não aconselha ninguém a mexer com eletricidade. Não aconselho de forma alguma mexer com eletricidade. É a única coisa que não aceita erro na residência. Pode ter choque, pode ter explosão. Com certeza, pra pegar até fogo na casa. Fogo ele ainda não apaga, mas faz serviço hidráulico, elétrico, de marceneiro e encanador. Quanto mais o marido não fizer em casa, mais vem o pão pra dentro de casa. Será que nem essa reportagem, a gente expondo o marido que não faz nada em casa, será que nem assim ele muda? Eu tava pensando nisso. Eu acho que ele vai ficar com vergonha.